É isso mesmo, mais um atropelamento aconteceu na noite deste último domingo, na Avenida Pedro Taques, no Jardim Alvorada. A Dilson Pires, de 32 anos, pilotando esta moto Honda Titan vermelha, atropelou um senhor de 59 anos, identificado como Francisco Amandio. Após o atropelamento, socorristas do CIAT foram acionados até o local, socorreram a vítima, que foi levada às pressas para o Hospital Santa Casa. Francisco Amandio foi para a UTI após uma cirurgia, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu às 5h15 da manhã desta segunda-feira. O corpo da vítima está até o presente momento no Instituto Médico Legal de Maringá. E para falar sobre esse atropelamento que aconteceu durante o final de semana, nós temos a Tenente Elisângela, do 4º Batalhão. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo no hospital devido a um acidente que aconteceu na Avenida Pedro Taques, né Tenente? Isso foi domingo à noite, por volta das 8h da noite. Um motociclista embriagado acabou atropelando esse cidadão, esse pedestre. Ele foi socorrido, encaminhado até o hospital, porém hoje de manhã veio falecer, entrou em óbito. Uma irresponsabilidade de um piloto de uma moto, né Tenente? Exato, ele foi encaminhado até a nona SDP, foram tomadas as providências, foi autuado em flagrante e foi feita a situação de fiança para a parte dele. Segundo informações, a causa poderia ter sido a alta velocidade na avenida, né? É, tem essa situação da embriaguez e da alta velocidade, né? São duas questões que não combinam e podem ser fatais, como foi esse caso. Se você tem alguém desaparecido na família, entre em contato com o Instituto Médico Legal através do telefone 3227-4290. 3227-4290. 3227-4290.